Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, aqui na minha mão olha o que que eu tenho Lindo, lindo o meu tênis com solado de LED, ai ele é lindo Na semana passada quem me acompanha lá no blog eu mostrei numa postagem Um lookzinho básico, né, onde eu tava com uma sainha jeans, onde eu tava com essa blusinha preta Eu fui passear no shopping, era um dia comum, a gente foi jantar, né, e passear um pouquinho E eu fui com o meu tênis, né, super discreto, apesar de ser dourado Os metálicos vieram assim com tudo, então já fica um look mais arrumadinho, né Ao invés dele ficar assim tão despojado, já que é um tênis O fato dele ser dourado, ele já dá um ar mais, né, chiquezinho e tal, mais bonitinho, mais bem arrumado Além dele ser dourado, ele tem o solado, ó Gente, para tudo, o solado dele tem sete cores diferentes que podem piscar Ou podem ficar assim, ó, acesas, né, agora tá claro, não dá pra ver muito bem Mas assim, quando tá de noite, gente, o negócio fica assim, lindo, mas sabe o que que é lindo? E aí assim, muita gente me escreveu perguntando onde é que eu tinha comprado Perguntando onde é que eu tinha encontrado meu tênis dourado com solado de luz de LED E eu deixei lá na postagem do blog, onde vocês podem encontrar o tênis, né A loja física, são várias lojas, por sinal, mas todas elas são em São Paulo, né E eu tô no Rio de Janeiro, mas eles têm loja online Eu vou deixar aqui no box de informações o site, pra vocês verem essa lindeza Tem muitas outras coisas, lógico, mas assim, assim que eu bati o olho nesse, falei Caraca, eu tenho que comprar esse tênis, porque eu já tava correndo atrás de um tênis dourado E quando eu encontrei esse dourado, com luz, falei, caraca, é esse? E aí muita gente perguntou, muita gente deixou comentário, perguntando sobre ele e tal Pedindo pra mostrar ele num vídeo e dizer como é que ele funciona e tal Ele funciona dessa forma aqui, ó Aqui, aqui dentro, ó, eu vou aproximar Ele tem um local onde você liga o cabo pra poder carregar, né, na tomada Então aqui, ó, onde entra, ele vem com o fio, né, com o carregador Esse fio, ó, ele já é assim, duplo, tá vendo? Aí você coloca aqui, ó, igual um cabo de celular, né, de computador Você vai colocar, encaixou ele aqui, ó Encaixei esse aqui no outro tênis Se você puxar ele, dá pra ver, ó, um botãozinho vermelho Tá vendo? O botãozinho vermelho é o que você aperta, ó E ele vai mudando, mas ele fica todinho pra dentro do sapato Não machuca, já me perguntaram também se machucava esse pininho pra dentro Não, ele não machuca, gente Aí aqui, ó, estão os dois tênis, ó Com a tomadinha E isso aqui, você vai enfiar num carregador qualquer Igual o do celular mesmo, que vai estar ligado na tomada Pra carregar, ele demora mais ou menos uma hora, né E essa luzinha vai durar de 9 a 12 horas Então assim, vai curtir a balada direto Sem se preocupar de de repente apagar, né Com certeza você vai chegar brilhando E vai sair brilhando Do mesmo jeitinho que você chegou Eu achei ele o máximo Achei o máximo sair piscando Todo mundo olha, realmente todo mundo olha, sabe Não tem uma pessoa que não passa e olha assim pro seu pé Mas eu estava me sentindo assim A iluminada, literalmente Gente, eu amei, amei Tô apaixonada, parecendo criança A minha vontade é ficar com ele assim O dia inteiro e o dia inteiro com essa luz piscando Achei o máximo isso Ó, tá, tá, o meu preferido Tá, 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 tá Tudo piscando, adoro coisa piscando Gente, é o máximo meu tênis Bem, eu espero ter respondido aí todas as dúvidas Sobre o meu tênis novo, lindo, né E iluminado Aqui no box de informações tem o link lá da postagem que eu fiz Eu espero que vocês tenham gostado Não esquecem de deixar o joinha aí no vídeo Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanha aí nas redes sociais, tá bom? Um beijo, gente Tchau